Você já parou para refletir a respeito do Estado de Exceção Constitucional? O Estado de Exceção Constitucional envolve momentos de extrema sensibilidade do Estado Democrático de Direito na nossa República. E justamente por isso, a Constituição traz uma série de questões envolvendo competências, motivos e consequências do reconhecimento do Estado de Exceção no nosso país. E é justamente sobre esse assunto que eu te convido para nós conversarmos nesse vídeo. Bora lá? Dando sequência, então, à nossa playlist de comentários artigo por artigo à Constituição Federal de 88, o nosso grande protagonista no vídeo de hoje é o Estado de Exceção Constitucional. E para nós entendermos o Estado de Exceção Constitucional, eu selecionei para você um bom ponto de partida que nos transmite segurança para nós entendermos como que inicia, quais são os motivos principais de um Estado de Exceção. E, claro, depois de analisarmos os motivos, vamos analisar as competências para o reconhecimento de Estado de Exceção e algumas das consequências desse reconhecimento de Estado de Exceção Constitucional. E o nosso ponto de partida, então, vai ser a reforma constitucional. Toda vez que nós falamos sobre reforma do texto constitucional, nós estamos a tratar de propostas de emenda à Constituição. E como a alteração do texto constitucional é coisa séria, evidentemente, as PECs, as propostas de emenda à Constituição, elas seguem rigorosos procedimentos previstos na própria Constituição. O artigo 60 da Constituição traz todos esses requisitos em termos procedimentais, circunstanciais e até de matérias que podem ou não ser objeto de emenda à Constituição. E para organizar o nosso raciocínio, eu preparei um fluxograma, na verdade um mapa mental, para que juntos nós naveguemos pelos limites procedimentais ao poder de emenda, ao poder de reforma à Constituição. Vamos lá? Então, basicamente, a reforma constitucional tem esse fluxograma, que é o fluxograma das PECs, das propostas de emenda à Constituição. E na fase de iniciativa, vamos ser bem diretos, no pontapé inicial, quem que pode dar o pontapé inicial com relação a uma proposta de emenda à Constituição? O presidente da República, um terço dos senadores, um terço dos deputados federais ou mais da metade das assembleias legislativas dos estados da nossa federação. Ultrapassado a fase de iniciativa, o que nós temos é uma deliberação bicameral que envolve a aprovação em comissões e plenário, tanto na Câmara dos Deputados, quanto no Senado Federal. E o interessante, que eu chamo sua atenção aqui, é que a maioria, para a aprovação, tem que ser de 3 quintos, o que representa, matematicamente, 60% dos membros de cada casa. O processo volta à casa iniciadora, se ele tiver alguma alteração de texto, alguma alteração de redação, a Constituição, lá no artigo 65, paráfro único, determina que o texto retorne à casa iniciadora. Algo importante para nós sempre nos recordarmos em relação às PECs, é que esse sinal aqui representa para nós a necessidade de dupla votação. Uma PEC só é considerada aprovada na Câmara se tiver duas aprovações e em ambas tiver atingido pelo menos 3 quintos de votos favoráveis. E a mesma coisa acontece no Senado Federal. Havendo a aprovação em ambas as casas do Congresso Nacional, eu sempre gosto de recordar isso aqui com relação ao processo, ao fluxo de aprovação das PECs, não existe a previsão de deliberação presidencial após o aprovar do Congresso Nacional. Isso significa que não se prevê, não se admite veto ou sanção presidencial nas propostas de emenda constitucional. Justamente por isso, quem promulga e quem publica uma PEC são as mesas da Câmara e do Senado Federal. Então, basicamente, esse é o fluxo de grama. E por que nós fizemos isso? Basicamente, para nos recordarmos que quando nós estamos a falar do procedimento de PECs, nós estamos a falar nada mais, nada menos do que dos limites procedimentais ao poder de emenda. E esses limites procedimentais, agora organizando aqui, são acompanhados de limites materiais, limites circunstanciais e também de um limite implícito. No que diz respeito aos limites procedimentais, nós acabamos de ver a iniciativa restrita, a aprovação mínima por 3 quintos em cada casa e, evidentemente, a necessidade de dupla votação e, consequentemente, dupla aprovação em cada casa do Congresso Nacional. Os limites materiais são as famosas cláusulas pétreas. Nós temos um vídeo específico no nosso canal envolvendo cláusulas pétreas justamente para te mostrar o motivo pelo qual elas existem. Esse vídeo se chama Constitucionalismo e Normas Constitucionais Estruturantes. Ali eu explico, a gente aborda por que existem as cláusulas pétreas e a gente finaliza o vídeo evidenciando a necessidade dessas cláusulas existirem no nosso texto constitucional. Além dos limites materiais, nós temos um limite implícito que aqui a doutrina chama de dupla emenda. O que seria esse limite implícito? Seria a impossibilidade teórica, prática, teoricamente quase tudo é possível, mas a inviabilidade prática de se, numa emenda à Constituição, revogar-se o artigo 60, que traz justamente os procedimentos de alteração da Constituição e os limites dessas alterações. Então, no primeiro momento, uma emenda revogaria o artigo 60 e, num segundo momento, já sem as limitações desse artigo 60, qualquer coisa poderia ser feita em termos estruturantes na nossa Constituição, ainda que com relação a cláusulas pétreas, por exemplo. Evidentemente, não se admite a revogação do artigo 60 por ele se consubstanciar no limite implícito ao poder de emenda à Constituição. Restam, então, quais? Os limites circunstanciais, e são os seguintes, Intervenção Federal, Estado de Defesa e Estado de Sítio. Note que, quando eu falo Intervenção Federal, Estado de Defesa e Estado de Sítio, naturalmente você começa a fazer um link com o título que animou o nosso vídeo, o Estado de Sessão Constitucional. É exatamente isso que eu quero que você reflita. A chave para nós entendermos o Estado de Sessão Constitucional é nós realmente sabermos que o artigo 60, parágrafo 1º da Constituição, diz o seguinte, a Constituição não poderá ser emendada na vigência de Intervenção Federal, de Estado de Defesa ou Estado de Sítio. Ou seja, resumo da ópera, a exceção constitucional tem por motivação, tem por justificativa, três circunstâncias, Intervenção Federal, Estado de Defesa e Estado de Sítio. Note que nós fizemos toda essa abordagem a respeito da reforma constitucional para nos lembrarmos de que não se altera a Constituição, é proibido deliberar sobre PECs em Estado de Defesa, em Estado de Sítio e durante a Intervenção Federal. Por quê? Porque essas três circunstâncias nada mais são do que os motivos que ensejam a exceção, o Estado de Sessão Constitucional. Além disso, quando a gente fala em Estado de Sessão Constitucional, é importante que a gente observe um pano de fundo, um background, como que as coisas funcionam pré e durante o Estado de Sessão Constitucional. Ou seja, é importante que nós analisemos principalmente as competências para o reconhecimento do Estado de Sessão Constitucional e, evidentemente, quais que são as estruturas de salvaguarda da nossa República durante, que passam a funcionar durante essas exceções constitucionais. Então, em termos de background, eu chamo a tua atenção primeiro para as competências. E, basicamente, a gente está olhando agora o artigo 21, inciso 5 da Constituição, que diz o seguinte, compete privativamente à União decretar o Estado de Sítio, o Estado de Defesa e a Intervenção Federal. Além disso, ainda com relação às competências, nós passamos a analisar agora o artigo 49, inciso 4 da Constituição. E, quando nós analisamos o artigo 49, evidentemente, nós estamos a observar a competência do Congresso Nacional. E note que, segundo esse dispositivo, é da competência exclusiva do Congresso Nacional aprovar o Estado de Defesa e a Intervenção Federal, autorizar o Estado de Sítio ou suspender qualquer uma dessas medidas. Nesse momento, a gente precisa investir um pouco mais na literalidade do dispositivo, até porque ele nos diz muito a respeito das características do Estado de Sítio, da Intervenção Federal e do Estado de Defesa. Vamos lá? Olha só. A primeira coisa que eu destaco para você aqui é o seguinte. Primeiro, o Congresso Nacional aprova tanto o Estado de Defesa quanto a Intervenção Federal. Ou seja, Intervenção Federal e Estado de Defesa já foram decretados. Cabe ao Congresso Nacional aprovar ou não essas duas medidas e, evidentemente, suspendê-las se for o caso. Só que, quando o assunto é Estado de Sítio, olha como a situação muda radicalmente. Quando a gente analisa a competência do Congresso Nacional com relação ao Estado de Sítio, a palavra utilizada, o verbo utilizado pela Constituição é o autorizar. O que pressupõe uma análise prévia do Congresso Nacional, ou seja, uma análise anterior, uma aprovação, a aprovação tem que ser anterior, ao decreto de Estado de Sítio. Então, isso cai sempre em provas objetivas. O Congresso aprova Intervenção Federal e Estado de Defesa e o Congresso Nacional autoriza o Estado de Sítio. Tome nota disso. Com relação às competências, chegamos no artigo 84, que traz nada mais, nada menos, do que as competências da Presidência da República. E no que diz respeito ao Estado de Sessão, olha o que aparece. Compete privativamente ao Presidente da República decretar o Estado de Defesa, decretar o Estado de Sítio, decretar e executar a Intervenção Federal. Ou seja, nós estamos aqui num campo de mecanismos de checks and balances, de freios e contra freios, de separação dos poderes. Ou seja, por quê? Porque se cabe ao chefe do Poder Executivo essas três decretações, cabe, evidentemente, ao Congresso Nacional aprovar ou autorizar essas medidas como um perfeito exemplo de controle de um poder em relação ao outro. Além disso, também compete privativamente ao Presidente da República convocar e presidir o Conselho da República e convocar e presidir o Conselho de Defesa Nacional. E eu deixei essas duas instituições em destaque preto justamente porque elas são instituições fundamentais a funcionar durante o Estado de Exceção Constitucional. Justamente por isso, eu trago para você também o Conselho da República em seu... as suas características e competências. Quais são as características e competências do Conselho da República? Primeiro, que é um órgão superior de consulta do Presidente da República sobre... E olha o que aparece. Intervenção Federal, Estado de Defesa e Estado de Sítio. Além disso, o Conselho da República também é um órgão superior de consulta do Presidente da República sobre estabilidade das instituições democráticas. O Conselho da República tem a seguinte composição. Ele é integrado pelo Vice-Presidente da República, pelo Presidente da Câmara dos Deputados, pelo Presidente do Senado Federal, pelos líderes da maioria e da minoria na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, pelo Ministro da Justiça, por seis cidadãos brasileiros natos que tenham mais de 35 anos e podem exercer mandato de três anos vedada a recondução. E aqui eu faço um link com outro vídeo que nós temos aqui no canal também envolvendo nacionalidade. Ali nós abordamos alguns cargos que são privativos de brasileiros natos. E também analisamos uma função privativa de brasileiros natos. E é justamente essa função privativa de brasileiros natos prevista aqui de integrar o Conselho da República desses seis cidadãos brasileiros natos. Sendo dois nomeados pelo Presidente da República, dois eleitos pelo Senado Federal, e dois eleitos pela Câmara dos Deputados. Uma outra instituição então que entra em cena durante a exceção constitucional além do Conselho da República é o Conselho de Defesa Nacional. E o Conselho de Defesa Nacional também tem por características e competências ser um órgão de consulta da Presidência da República. Só que com características muito peculiares que o diferenciam do Conselho da República. O Conselho de Defesa Nacional então é um órgão de consulta do Presidente da República nos assuntos relacionados com a soberania nacional e a defesa do Estado Democrático para nos assuntos Declaração de Guerra e Celebração da Paz Estado de Defesa Estado de Sítio e Intervenção Federal. Então tome nota da seguinte informação qualquer advento de Intervenção Federal Estado de Sítio ou Estado de Defesa pressupõe a análise a consulta pelo Presidente da República aos dois órgãos tanto ao Conselho da República quanto ao Conselho de Defesa Nacional. Além disso o Conselho de Defesa Nacional também trata é o órgão de consulta do Presidente sobre a utilização de áreas indispensáveis à segurança do território nacional envolvendo faixa de fronteira e preservação e exploração de recursos naturais. Por fim também é consultado sobre iniciativas que visem garantir independência nacional defesa do Estado Democrático e o Conselho tem a seguinte composição Vice-Presidente da República Presidente da Câmara dos Deputados Presidente do Senado Federal Ministro da Justiça Ministros Militares Ministro de Estado da Defesa Ministro das Relações Exteriores Ministro do Planejamento e Comandantes da Marinha do Exército e da Aeronáutica. Analisando as duas composições a gente consegue perceber bastante bem nitidamente a diferença de foco dos dois conselhos justificando a existência dos dois. O Conselho de Defesa Nacional está muito mais focado evidentemente na questão de soberania e independência nacional e o Conselho da República está muito mais focado na estabilidade das instituições democráticas. Mas ambos repito tem que ser consultados durante como pré-requisitos para a decretação de uma dessas três circunstâncias que é a intervenção federal o Estado de Defesa e o Estado de Sítio. E assim mostrada para finalizar uma informação importantíssima que envolve também freios e contrapesos freios e contrafreios separação dos poderes e também funcionamento da nossa democracia. Para finalizar o que eu trago para você? As imunidades parlamentares. O artigo 53 para a fununa da Constituição diz que as imunidades parlamentares subsistem durante o Estado de Sítio. Note que a Constituição silencia com relação às outras duas circunstâncias o Estado de Defesa e a intervenção federal. Só que isso nós veremos no vídeo subsequente que eu te convido já para me acompanhar aqui no canal nós veremos que Estado de Sítio acaba sendo na maioria das vezes uma evolução do Estado de Defesa ou seja o Estado de Sítio passa a existir quando as salvaguardas do Estado de Defesa não funcionam ou não geram os efeitos desejados ou seja o Estado de Sítio é a mais potente circunstância excepcional na nossa República. Então se o artigo 53 está dizendo que as imunidades parlamentares persistem inclusive durante o Estado de Sítio evidentemente a gente interpreta no sentido de que claro as imunidades parlamentares também subsistem durante o Estado de Defesa e evidentemente durante a intervenção federal. Além disso além de elas subsistirem durante o Estado de Sítio só podem ser suspensas mediante voto de dois terços dos membros da Casa pelos seguintes motivos primeiro por atos praticados fora do recinto do Congresso Nacional e segundo que sejam atos incompatíveis com a execução da medida. E assim a gente finaliza a nossa abordagem sobre o Estado de Sessão Constitucional. Eu espero que esse vídeo tenha sido instrutivo e especialmente produtivo para você. Nos vemos numa próxima até breve um forte abraço.